VOCÊ QUER PARTICIPAR DO MEU VÍDEO QUER? Ele vai Olhem como ele é um homem muito bonito Olá pessoal, bem vindos ao vídeo desse canal, sejam todos muito bem vindos Puxarei a minha cadeira e sentarei logo próximo de vocês Porque estamos aqui para um vídeo do Roblox Jogo maravilhoso que é Roblox Hoje os NPCs estão inteligentes Você sabe o NPC? Aqueles que você conhece normalmente Que basicamente o NPC é burro, né? Você vê o NPC, ele basicamente dá de cara numa parede Mais ou menos assim, ó O NPC faz isso A diferença é que os NPCs de hoje são inteligentes Eles são muito inteligentes E é isso que vamos ver no Roblox de hoje Nessa vizinhança Oh, uma arma, me dê arma Ué, você quer essa arma? Calma Por que você não consegue pegar? Calma Eu consigo, calma Eu pego... Eita, que eu entrei na terra Calma, você quer muito essa arma? Eu te darei essa arma, Calma Não consigo, peraí Ei, minha arma É sua arma mesmo, Calma? Essa é sua arma, Calma? Bate as mãos pra cima, Calma Senão você se verá com a arma Pare de ir atrás de mim, Calma Volte Nunca voltarei, Calma Final, que eu não fiquei presa Não entendi Então basicamente os NPCs dessa cidade são inteligentes, entendeu? Queria pegar essa arma e tirar no Calma Não posso tirar neilão? Pare, Calma Ai, matei! Eu posso sim Desculpa, Calma Eu matei você, amigo Eu não tô mais com vontade de mexer com o Calma, não Mas eu vou falar aqui pra ele que, sei lá Eu gosto do cabelo O corte de cabelo dele Olha o cabelo dele Você tem um belo corte de cabelo, Calma Posso ver muitos cabelos pimposos por aí? Você tem um cabelo muito bonito, Calma Meu Deus, Calma! Você está voando? Eu acho que ele não gosta tanto do cabelo dele assim, não Eu gosto Vamos continuar olhando essa vingança Vingança não Vizinhança Onde tudo é muito inteligente Opa, tem um botão vermelho! Eu não sei se eu devo clicar Eu quero clicar Eu vou clicar! Cliquei no botão O que acontece? Ih, a cidade vai... Que isso? A cidade vai explodir Meu Deus do céu, o que é isso? Tem umas sirenes Ai, meu Deus do céu O que é isso que você quer? Você quer galinha? Quero não! Sai! Não quero galinha, não! Minha nossa senhora, eles querem vender frango Sai! Sai! Eles não vão me pegar Vocês não me pegaram viva! Tá vendendo alguma coisa aí, amigo? Desculpa, estamos fechados É frango que tu tá vendendo? Ele tá vendendo frango! Pare de tentar me vender frango! Ixi, me empurralaram, gente Não dá não Não dá não Me empurralaram Não vou comprar frango Sai daqui! Morri Devia ter comprado E agora? Tá vendendo frango agora nessa barraquinha? Tem frango pra mim? Vende o frango, pelo amor de Deus Bem-vindo à loja do frango Mas eu preciso de 50 bobux Para comprar frango Ok, como é que eu consigo o bobux? Uh! Tem um negócio de abelha aqui Oi! Ah! Ok, ok Saiam! Saiam de trás de mim Saiam! Oh, as abelhas fugiram Eu preciso arrumar um jeito De me livrar dessas abelhas Bobux! Tem um bobux por aqui Carl! Você viu um bobux aí? Não quero deixar o Carl sozinho Tá tão abandonado aqui Vamos procurar bobux juntos, Carl Me siga, Carl Vamos comprar bobux Ele me segue! Meu melhor amigo, Carl Vamos embora encontrar bobux Carl, você é meio bobo, né, Carl? É aquela jaula Ih, de Deus me livre Eu achava aqui Aqui do meio do nada Deixa eu cheirar pra ver se é mesmo Peraí É abacaxi mesmo Ih, sumiu! Cheirei muito forte, eu acho Ah, não Tá aqui Achei um bobux! Vamos pegar cinco bobux Opa, peguei cinco Vamos, Carl Vamos atrás dos bobux Mais bobux! Quer saber, Carl? Não quero mais você me seguindo, não Eu não quero dividir meu bobux com você Pare de me seguir Adeus Ele ficou ali agora Triste e abandonado Bobux vem aqui Olá, meu amigo do minhoco Vou roubar o seu dinheiro Posso te acordar? Acorda! Acorda! Eu posso mandar ele acordar? Acorda! Levanta-te e anda-te! Ele não anda, não Filho, se você ficar dormindo assim Você vai perder o vídeo da Monkase Levante-se! Corte-se! Levante-se! Vai continuar dormindo, então Tudo bem Será que eu posso entrar nessa casa aqui? Ela é azul diferente? Posso não Nessa daqui eu posso? Posso! Eita, que aí? Vixe, meu Deus do céu Uma outra realidade, gente Pra onde que eu fui parar? Boba, a arma agora Pera aí Com licença, hein? Não dá pra pegar a arma Ai, meu Deus Peguei Tô preso Ei, minha arma Não, volte não A arma é minha agora, Carl Ah, droga Por que que eu peguei? E se eu falar pro Carl Que o chão é lava, Carl? Ou não Ou não o quê? Ih, tá fugindo Tá correndo por quê, Carl? Vai virar lava mesmo? Uh, ele virou lava Meu Deus do céu, virou lava Carl, apenas um de nós pode morrer Morra, Carl Morra Apenas um de nós vai viver aqui Neste mundo cruel Cuidado, Carl Você tá escorregando Você escorrega, Carl Posso jogar ele na lava? Carl, Carl Segura na minha mão Você vai morrer Você é muito jovem Que isso É, para de me empurrar Agora que eu não paro mesmo, não Você mexeu com a NPC Errado Ok Perdão, Carl Carl, você é safado Carl, não queria que você fosse comigo A gente não é que nós éramos amigos Carl Se eu te odiasse muito Eu pegaria essa arma E te destruiria Mas, como eu sou assim Eu vou apenas rir da sua cara Ha, 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 ha Vou rir da sua cara Ih, ficou triste Me perdoe Ai, merda Pulei nem o Carl Perdão, Carl Carl Peço desculpas, Carl Pelos meus atos Por magoar você Eu não vou Tomar um abraço Tomar um abraço, Carl Não vou mais te magoar Eu vou magoar outra pessoa agora Ei, dona Tá fazendo o que No ponto de ônibus, dona? Seu nome é Cate, é? Meu nome é Casey E aí, tudo bem, Cate O que você quer? Uhum Aham Aham Vai pra onde? Uhum Entendi Entendi nada Que essa mulher tá falando Falou, falou, falou Não entendi nada Babux Peguei babux Uma casa Eu não tinha visto essa casa aqui antes Eu vou entrar nessa casa aqui agora O que está rolando aqui? O que você está fazendo? O WSD Esse é o seu quarto É o quarto de alguém, menino Tá jogando o que? Roblox, né? Sabe meu quarto? Tô jogando Fortnite Não é Fortnite não, hein, meu? Como é que eu te falo que isso aqui não é Fortnite não, hein? Isso aqui, ó É Roblox Você tá completamente enganado O piano! Eu vou tocar o seu piano Não pressione WWDP no piano É óbvio que eu jamais... Eu acho que eu não deveria ter pressionado mesmo Porque parou de gravar E eu perdi toda a gravação Mas continuamos Estamos nessa cidade maluca E tem muitas outras coisas Para vermos nessa cidade maluca Não é mesmo? Por exemplo, o mistério das abelhas Vocês pensam que podem contra mim Mas quando eu descobrir como derrotá-las Vocês já... Era Esse abacaxi aqui tá suspeito, hein? Tô de olho em tu, é abacaxi? Tô de olho em tu E você? Você continua jogando Roblox, né? Espiando jamais eu toco Mas ele tem um bunker secreto O que tem nesse bunker secreto? Meu Deus! Pois, pois, que? Eu vou tomar um banho pra relaxar Esse negócio tá dando dor de cabeça Eu vou tomar um banho pra relaxar O cara é maluco Spray de abelha, ele vai morrer Você vai se arrepender por tudo que você fez com esse cachorro Tome spray Spray na sua cara Tome spray Cheire Cheire o poder do meu peito Flatulento Cheire Pereza Peraí Spray de abelha Abelhaça Abelhas, vocês se verão comigo agora Esse aqui é um atalho Abelhas Vocês se verão comigo Morram, abelhas Morram, pereçam E morreram Elas morreram Eu danço na cova delas Observe Barra e dance Segura, pia Segura Matei as abelhas Minha conquista foi Ai Ó, merda Onde que eu tô? Matei as abelhas Eu fui pra onde? Pra comer? É hoje que eu vou me empantuar de mel Aham É aqui mesmo que eu vou comer mel Olá, olá Vou de casa Cadê o mel pra mim? Tem mel aqui Gente, o que que? Oh Não fui eu Não vai dar bom pra mim isso aqui Isso aqui não vai dar bom Não vai dar bom De jeito nenhum Olá, abelha rainha Estou aqui para encontrar quem matou aquelas abelhas Eu soube que foi um homem de óculos Gosta de verde? Ai meu Deus Oi, oi abelha Eu sou do mal Eu também Eu matei abelhas Eu sou do mal Eu quero te matar Olha que eu tenho histórico de matador de abelhas Eu comando esse mundo Eu também Eu sou dona da lua E você não pode me derrotar Você que pensa Cheira aqui o meu spray Vem dar uma cheiradinha no meu spray Vou te matar agora Vem no meu spray É, realmente Eu não posso contra ela E para comemorar minha vida Vou comer um fragan frito Me dá um fragan frito Aí o melhor da cidade Mais temperado Mais gostoso Pá passa Eita Que esse é bom Vamos brindar, gente Vocês querem um pedacinho Como primeiro pedaço Aí vocês aí E depois eu faço Um rolo do frango também Que delícia Que sabor sacanagem né não eu não eu rodei a cidade inteira tá de bobos para rolar um negócio desse comigo é sacanagem o negócio desse é sacanagem o bagulho desse é trairagem negócio de saber eu vou me despedir dessa cidade com vários finais diferentes com meu amigo carro carro me ajude por favor me ajude eu não entendo não entende eu só quero ajuda não posso fazer nada né bom fui rejeitada pelo amigo carro foi rejeitada por todo mundo e é por isso que o verde vai ficando por aqui o vídeo vai acabando nesse exato momento ele vai indo embora mas ele volta todos os dias às 11 e 17 horas então muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final muito obrigado todo mundo que se inscreveu no canal se inscreveu se inscreve agora que estamos com quase com 8 milhões e se você não deixou o seu like no vídeo agora deixe pelo cachorrinho vai dizer não para o cachorro hein você vai não vai se inscreve né então se inscreva no canal se não for inscrito deixe um like maravilhoso e um comentário e se vocês quiserem ver os outros finais maravilhosos desse jogo por favor compartilha esse vídeo ao máximo um beijo a todos e tchau tchau adeus